Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu Deus do céu! Inacreditável! O Grêmio exorciza o Flamengo de Tite numa virada surpreendente. Os meninos salvam. Renato Renasce! Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Chega mais! Eu sou o Chico Garcim. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala, pessoal! A diferença para o Botafogo em seis pontos. Claro que o Botafogo com jogo a menos, né? Porque não está jogando nessa rodada com o jogo adiado do Fortaleza. Mas muitos flamenguistas pensavam numa vitória exatamente para o Flamengo ainda disputar o título. E eu aqui, eu sei que estou sendo cobrado por muita gente que falei e não posso manter o que eu disse porque eu estava errado e que bom que eu estava errado. Eu disse que o Flamengo de Tite não perderia nenhum jogo até o fim do campeonato. Que bom que eu estava errado. Porque eu ainda acho que esse Flamengo do Tite vai incomodar nessa reta final. Vai brigar pelo G4 e vai até, sei lá, incomodar o Botafogo. Pode não chegar no Botafogo, mas vai incomodar. Eu acho que esse jogo foi meio que uma exceção. Seria a terceira vitória seguida do Tite. O Flamengo sai na frente. Mas assim, é preciso dizer que o Grêmio lutou demais. E aí, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Para ganhar desse Flamengo, que foi mole em algumas divididas, que não foi um Flamengo tão envolvido no jogo, que jogou abaixo daquilo que se espera, mas que tem um elenco formidável. Para você ganhar desse Flamengo sem Luizito Soares, com um elenco muito limitado, porque o Grêmio teve que, digamos assim, contar com garotos e jogadores de uma segunda linha, como o Everton Galdino, por exemplo, como o João Pedro Galvão, que até agora não mostrou muita coisa, como o André Henrique, que é um menino, uma aposta, que veio lá do Marcílio Dias e que é o reserva do Luizito Soares, é o único centroavante que o Grêmio tem como reserva, com o Natan Fernandes, que é o menino da base que está voando, que fez o seu primeiro gol como profissional, com o Ferreira, que fez gol, meu Deus do céu, o Ferreira ressurgiu. Pois é, esse elenco venceu o Flamengo. E para você vencer esse Flamengo, o Flamengo do Tite, da seleção brasileira, o grande treinador Tite, e um Flamengo que teve no segundo tempo, por exemplo, o Bruno Henrique e o Gabigol, no banco de reserva. Opa, Bruno Henrique, o Gabigol, chega aí, vamos fazer uma troca aqui e tal, podem ir para o jogo. Para você vencer esse Flamengo, o Grêmio precisava morder, o Grêmio precisava brigar. O Grêmio precisava disputar, o Grêmio precisava competir. E isso aconteceu. Eu queria destacar um jogador aqui, que é o símbolo disso. Matias Vijaçante, paraguaio. Que orgulho ter esse cara vestindo um manto tricolor. Fazia muito tempo que eu não via um volante com essa galhardia, que simbolizasse essa garra, essa raça do imortal. O Vijaçante representa todos os gremistas ali dentro. Porque ele disputa todas as bolas. E ele ainda tem qualidade para chegar na frente, para dar assistência. Ele joga em todas as partes do campo. Ele foi o melhor jogador do Grêmio na Série B do ano passado. E ele começou o ano como reserva, porque o Grêmio contratou jogadores para o setor. Carbajo, Pepe, o Cristaldo. O Grêmio contratou jogadores para o setor. E o Vijaçante, depois a gente pensa no Vijaçante. Ele engoliu todos eles. Porque ele tem uma raça, ele tem uma vontade. Esse paraguaio, ele é fenomenal. E ele simboliza o que foi o Grêmio hoje. Porque não foi só ele. Mas ele foi significativo. E tem um jogador que muita gente critica exatamente por ele não competir. Que entrou no segundo tempo. O Renato barrou ele. Chama-se Cristaldo. Pois o Cristaldo, cara. O Cristaldo, no gol do Natan Fernandes. O que ele disputa, o que ele briga pela bola dentro da área do Flamengo. É um negócio maravilhoso. Ele não desiste até que a bola sobra para o garoto finalizar e virar a partida para o Grêmio. Cristaldo. Que inclusive entrou e saiu. Mas aí por uma condição estratégica, nos acréscimos. O Renato queria segurar o tempo. Botar mais um zagueiro. Porque ele já tinha tirado um zagueiro. Ele tinha tirado o Kahneman para botar. Acho que até o Cristaldo. Botando mais um jogador de frente. Aí ele desfaz os três zagueiros. Busca o resultado. Depois ele volta com os três zagueiros. Bota o Bruno Vini no lugar do Cristaldo. Aí o Cristaldo entra no segundo tempo e sai no segundo tempo. Mas tudo bem. Enquanto esteve em campo, o Cristaldo foi o que precisava ser. Um argentino peleador no campo de ataque, dentro da área adversária, brigando pela bola como um prato de comida. É só assim que você bate esse Flamengo. Um Flamengo de Everton Cebolinha, de Bruno Henrique, de Pedro, de Arrascaeta, de Gerson, de Gabigol. De um elenco estelar. Para você bater esse Flamengo sem Luizito Soares e com garotos e com jogadores que, enfim, são contestados, como o Galdino, como o Ferreira, como o João Pedro Galvão, o Grêmio só precisava fazer uma coisa. Morder. Brigar. O Grêmio estava no seu melhor momento, inclusive, do jogo do primeiro tempo, quando toma o gol do Cebolinha. E o Grêmio tem um trauma com esse Flamengo desde 2019. Desde aquele 5x0, quando você abriu um portal e nunca mais fechou. Tomara que tenha fechado hoje. Porque vencer esse Flamengo, do Tite, com esse elenco, o Grêmio do Renato, que também não vencia o Flamengo, vencer o Flamengo, puxa vida, que coisa boa. Que sensação maravilhosa. O flamenguista deve estar até lisonjeado, dizendo assim, poxa, é tão prazeroso assim vencer o Flamengo. É, é porque o Flamengo é um grande time, embora esteja numa temporada muito atrapalhada, embora o Flamengo não tenha jogado tanto assim, poxa, saiu na frente com o Cebolinha numa numa tentativa de recuperação pelo lado direito, defensivo, em que o Cebolinha leva vantagem e o Cebolinha dribla o time inteiro no Grêmio. Inteiro, até o Vijaçante, que chega numa última, numa tentativa de penúltima disputa dentro da área, o Cebolinha janta o Vijaçante, chega na frente do Grão e do Kahneman, dribla os dois e toca pro fundo da rede. Ele driblou até o presidente Alberto Guerra nesse ataque. Não comemorou o Cebolinha, que tem uma história linda com o Grêmio, um jogador muito importante e que no Flamengo até não decolou. Mas é fantástico, olha o que ele fez nesse gol e ali o Flamengo sai na frente no primeiro tempo, quando o Grêmio até buscava o seu ataque, buscava, enfim, tava controlando mais a bola e tudo mais e aí toma o gol. Vai pro segundo tempo com um a zero sofrendo e não é que o Grêmio empata, porque aí o Grêmio começa a fazer as suas trocas. Aí o Renato vai lá, bota o Ferreira, bota o Natan Fernandes, bota depois mais tarde o Cristaldo, bota o André Henrique e vai pra cima. E aí com os meninos, o Grêmio começou a ocupar mais o campo ofensivo, mas estava um a zero para o Flamengo até os 30 minutos do segundo tempo. Quando Ferreirinha, cara, o que eu xinguei o Ferreirinha no jogo contra o Atlético Paranaense? Meu Deus do céu. Cada vez que ele tocava na bola, mas o futebol tem dessas coisas, né? O Ferreirinha, que é um jogador que sabe fazer aquilo que ele fez, ele sabe fazer, mas que, sei lá, muitas vezes falta confiança, muitas vezes ele acha que é maior do que é, mas ele fez um golaço. Ele começou a jogada, ele conseguiu o tabelamento, acho que com o próprio Vigia Sante, né? Ou com o Cristaldo. Acho que foi o Vigia Sante. E aí ele recebe na frente e consegue deslocar o goleiro Rossi para empatar o jogo. Ali, ele devolvia o Grêmio para o jogo, porque a torcida veio junto, a torcida apoiou o tempo inteiro, o Grêmio estava mordendo, o Grêmio estava buscando, o Grêmio não desistiu e ali empatou o jogo. Só que, instantes depois, veio a virada com o Nathan Fernandes. Cara, esse menino joga muita bola, porque ele é muito rápido, ele tem personalidade e ele é decisivo, ele busca o gol, ele é muito vertical. Sim, o Grêmio projetou hoje, neste dia, nesta noite, contra o Flamengo, Nathan Fernandes. Porque ele faz o gol ali, que era o da virada. O Grêmio faz o 2x1 com o Nathan Fernandes. Numa jogada, como eu disse, do Cristaldo, brigando, 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 ela sobra para o Nathan e ele arremata no cantinho, chute forte, rasante, seco e constrói a virada. O primeiro gol dele como profissional. Que gol importante, Nathan. E é um menino que vai dar muitas alegrias para o Grêmio, diante da dificuldade, da necessidade. O Renato sempre fala isso, na hora difícil, a gente nunca sabe quando a oportunidade vai surgir. Eu não gosto de promover os meninos assim, mas a necessidade bateu a porta. O Grêmio estava com dificuldade de jogador e o Nathan voando na base. Chegou a oportunidade e ele aproveitou. Olha, vai dar uma casca muito grande para esse moleque e essa reta final tende a ter muitas alegrias com o Nathan Fernandes no time. Só que o Grêmio chega ao terceiro, de novo com o Vigiaçante, fazendo a jogada, tabelando com o André Henrique. Que André Henrique. Esse menino, ele veio como uma aposta para ele ser colocado assim, eventualmente. E de uma hora para outra ele foi colocado como um reserva do Luizito Suárez. O Grêmio vai buscar na Europa o João Pedro Galvão, que estava lá no Fenerbahçe da Turquia, para que seja esse cara, para que o André não tenha essa pressão. Mas o André consegue ser mais efetivo. Ele faz um gol maravilhoso contra o Goiás na Serrinha, quando o Grêmio estava perdendo o jogo por 1x0. Ele vai lá e empata o jogo de cabeça. Gol de centroavante. Pois, mais uma vez, ele foi importante. Mais uma vez, ele foi determinante. Num chute seco que ele apara, a bola bate na trave e vai atrás do Rossi. O Grêmio faz o 3x1. André Henrique. Olho nesse menino. É uma aposta do Grêmio, mas ele tem biotipo, característica e decisão de centroavante. Ele vai amadurecer mais ainda, mas ele tem sido muito importante. Mais do que muitos que estão nesse elenco do Grêmio. Aí o Grêmio toma um gol do Luiz Araújo de cabeça. Depois, eu ainda continuo tendo muitas restrições ao Gabriel Grando. Acho que ele tem sérias deficiências. Eu gostaria muito de ver o Kaique como titular. Estou falando isso numa vitória muito importante, para não ser oportunista. Acho que o Grando, enfim, teve a sua oportunidade e ele não passa a segurança necessária. Mas acho que o Renato não vai trocar agora, numa reta final, para não perder, inclusive, o grupo, o Grando, enfim. Ele já fez isso, mas, enfim, acho que ele não vai fazer isso agora. Eu daria mais oportunidades para o Kaique, que já se mostrou ser um baita goleiro, da base do Vitória, ex-Vasco, que estava no Ipiranga de Erechim, que é um baita goleiro e que, quando, enfim, precisou, deu conta do recado. Eu gostaria de vê-lo mais vezes. Mas, enfim, 3x2, o Grêmio suporta os minutos finais e consegue uma vitória espetacular. O Grêmio é sexto colocado. O Grêmio já caiu do G4 e é muito difícil que esse G4 seja diferente do que hoje está posto, com Botafogo, Bragantino, Palmeiras e Flamengo. Mas são dez finais, como mesmo disse o Grêmio, restam nove e o Grêmio vai em busca delas agora, para fazer o máximo número de pontos possíveis para poder chegar na próxima Libertadores, nem que seja numa pré. Agora, se você comparar o elenco que o Grêmio tinha à disposição hoje com o elenco do Flamengo e olhar a posição do Grêmio na tabela, cara, aí a gente tem que dar razão para o Renato quando ele reclama. Porque, assim, ele merece crítica. Ele não é incriticável. Ele tem os seus erros. não dar entrevista depois do Grenal. A gente pode criticar o Renato por várias possibilidades. Ter dado folga demais em determinado momento. Ter colocado o jogador aqui e ali. Exposto garotos no Morumbi, como o Wesley Costa, que talvez não estivesse pronto na lateral esquerda. O próprio Josué no meio. A gente pode criticar o Renato. Ele não é incriticável. Agora, ele tem razão quando ele fala sobre o elenco e as limitações do Grêmio. Analisem os elencos de Grêmio e Flamengo hoje. E vejam o que Tite, o grande Tite, tinha à disposição. E vejam o que o Renato tinha. O Renato deu um nó no Tite. O Renato dobrou o Tite e colocou no bolso. E venceu o Flamengo do Tite. E está na sexta posição. À frente de muito time que tem mais investimento, que tem uma folha de pagamento maior, que tem um elenco muito superior ao do Grêmio. O Grêmio teve que recorrer hoje a Galdino, André Henrique, Natan Fernandes, Ferreira. Analisem isso. E é por isso que o Renato renasce. Por conta de vitórias como essa. Vamos ver como vai ser essa reta final. O Grêmio não ganhou nada, evidentemente. Ainda não está garantido na Libertadores. Mas que vitória. Que vitória. Depois de três pancadas, o que faltava ao Grêmio era isso. Era morder, competir, brigar. Porque o Grêmio em casa é esse time. Precisa ser assim fora de casa também. E depois da derrota para o São Paulo, que foi muito doída pela forma que foi, o Grêmio precisava de uma resposta. E tinha que ser contra um time como o Flamengo. E foi. Que alegria. O que vocês acharam do jogo? Faltou algo a dizer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!